Música Sertaneja Trio Parada Dura Herói da Madrugada Então não se esqueçam www.87fmbauru.com.br Daqui a pouco tem eu e o Caçador Aqui na 87 FM Com muita bagunça e muita música sertaneja Hoje é qualquer coisa Sertaneja você pode pedir Mas sertanejo clássico Não vem aqui pedir coisa não Hoje não tocaremos sertanejo universitário Somente sertanejo clássico Ok? 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 Fui Esse é o nosso querido Oswaldo Bezerra Não toque essa música Por favor meu querido Mandar um abraço pra Nede Faria Que tá mandando uma mensagem aqui no nosso WhatsApp Pedindo a música de número 65 E também o Alfredo Palmeirense que pediu a 116 Quero aproveitar e mandar também um grande abraço Pro pessoal do Explodindo a Vaca É um canal que tem lá no Youtube O pessoal é muito bacana E também a galera do Super Anos 80 Daqui a pouco a gente vai tocar um flashback dos anos 80 Que oferecer pra essa galera Que não acompanha o nosso programa Mas eles acompanham a gente de outra maneira Então um grande abraço Pro Explodindo a Vaca E também pra galera Do Super Anos 80 Do Theo Oliveira Aqui da noite Oitenta e oitenta e sete Da cidade de Bauru Pra todo mundo Pela internet Um grande abraço Pra vocês E segura Oswaldo Bezerra Bom vocês estão vindo aí ao fundo Fernando Belém Adeus amor E eu falei que eu ia mandar uma música Aqui pro pessoal do Explodindo a Vaca E também pro pessoal lá Do Super Anos 80 Na sequência vamos tocar sua música Viu minha querida Neide Faria Kelly Shansey Save it for a rainy day Mas agora eu vou tocar uma música Pro meus queridos amigos lá Do Super Anos 80 How I Live and the News The Power of Love Porque essa música aqui é tema Um dos temas Se não o tema principal do filme De volta para o futuro E esse daí é muito legal Porque se você acompanhar lá O Instagram da galera Do Super Anos 80 Você vai querer voltar no tempo E também Sei lá Você vai pra qualquer lugar Você vai querer voltar nos bons tempos Então vamos ouvir um trechinho Trechinho não Vamos ouvir inteira How I Live and the News The Power of Love É Luz Irene A Luz Irene tá cantando aqui Amor ou Paixão Eu falei já Ah, tocamos também aqui How I Live and the News The Power of Love O Kenny Chesney Save it for a rainy day Pra Nate Faria Quero aproveitar Porque eu postei aqui no Instagram Dois vídeos E o pessoal curtiu Quem que tava aqui na hora A Juliana Amaduro Juju Lá do Rio de Janeiro As preferidas da Laura Que é a Fernanda Laura Lá de Serra do Salitre Em Minas Gerais A Chery Star Silva Que é minha irmã O caçador de relíquias Lá em Varginha E o Alex Bala 79 Ele que é daqui da cidade Sem limites Agora nós vamos pro apoio cultural A gente volta daqui a pouco Com mais Noite 87 Pra você aqui Na 87 FM Paixão Sem Limites 3206-8587 E o nosso WhatsApp É o 99810-8787 O manequim que tá ouvindo nós aí Eu acho que nós estamos Com mais audiência Com os manequim Do que as pessoas Humanas vivam aí Vocês veem direito Os humanos Então ouve aí O nosso programa Os manequim vai ligar aqui Porque agora eles estão Já bateram o ponto Já picou o cartão Uns já tá sem roupa Já tá coisando Mas tudo bem Agora nós vamos começar A mandar alô pros manequim Todo dia E você marque na sua agenda Todos os dias 9 de novembro É o dia de comemorar O manequim Tá bom? Mandar também o alô Pro Marconi lá De Embu das Artes Dia do hoteleiro E dia do radiologista Acho que é cara Que arruma rádio Arruma essas coisas aí Tá? Se você tiver com seu rádio Quebrado Você leva no radiologista Que ele arruma pra você Se não for isso A Nede Faria Vai mandar uma mensagem Aqui no WhatsApp Vai arrumar pra mim Aqui o que que é 21 horas e 49 minutos Faltando 11 minutos Pra as 10 da noite Vamos de Inexas Suicide Blonde Aqui no Noite 87 Ah, eu pensei que não ia cantar Eu pensei que não ia cantar Tá fazendo sucesso hein galera Tá fazendo sucesso Não, ninguém tá pedindo Tá fazendo sucesso Porque é a única que tá perto Aqui eu tô colocando O Fernando Belém Adeus amor O que que eu falei aqui mesmo? Ah, aquela hora gente Eu falei Eu disse que eu ia repetir Hoje é dia do manequim Então quero mandar um abraço Pra todos os manequins Das lojas aí Tem uns que tá dormindo Mas tem uns que não tá Os do shopping Não tá dormindo ainda Então vou mandar um abraço Pros manequins dos homens Pros manequins que é criança Pros manequins que é nenê Eu nunca vi um manequim nenê Tem manequim nenê galera? Não tem não né? Ah, tem manequim gordinha Tem manequim menininha Tem manequim menininho Tem manequim Eu nunca vi um manequim véio Não, eu tenho que fazer Um manequim de senhor e de senhora Sabe quando a pessoa Meia arqueada assim Pô, aquelas roupas coisadas Que só Desculpa aí o termo galera Só véia usa Então, tem que pô Essas roupas aí Então vou mandar alô Pros manequins que tem cabeça Pros que não tem cabeça Pros que não tem braço Tem uns que não tem perna Tem uns que só tem as pernas O outro só tem a parte de cima Aí todos os manequins Que tá ouvindo nós aí Ó, eu acho que nós Tamo com mais audiência Com os manequins Do que com as pessoas Humanas vivas aí, hein? Aqui na 87FM Paixão sem limites 20 horas mais 42 minutos Ouvimos David Guetta Feito em Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber To You Essa do que foi especialmente Pro meu grande parceiro Marcone lá em Em Budas Artes Na sintonia da programação Da 87FM Boa noite Até Oliveira Gostaria de ouvir a música Do David Guetta Com o Justin Bieber To You Ofereça essa música A todos os ouvintes Do Noite 87 Os corajosos, é claro Se ele tá oferecendo Pros corajosos Os corajosos são Todos os nossos ouvintes Todos os, sei lá 3, 4, 5 Que tenha Por aí Vai falar 3, 4, 5 mil Não, 3, 4, 5 unidades É claro Desejo-lhe um Ótimo feriado Prolongado Gostei dessa versão Pra animar a galera Na véspera do feriado Valeu, teu É nóis, Marcone Manda um beijo Pra Criarinha Gamer Minha querida Que também De vez em quando Tá aparecendo lá nos vídeos Assistindo os vídeos Do Dr. Gore Lá no YouTube Muito obrigado Criarinha Minha querida Fofinha Estamos de volta Pronto aqui na 87FM Paixão Sem Limites Ó galera Eu fiz um vídeo aqui agora Mandando um alô Pro Marconi Pra filha dele E a primeira O primeiro A primeira conta Que curtiu aqui A nossa publicação Foi a galera Do Explodindo a Vaca Ó eu quero que você Você vai lá no YouTube Digita Explodindo a Vaca E vê o último vídeo Que chama Topa ou Não Topa Eu passei mal Com aquele vídeo lá E não Não lê os comentários não Você assiste o vídeo Sem ver os comentários Senão não vai ter emoção Senão você não vai se emocionar Como nós emocionamos E outra Eu quero que reveja Aquela prova Porque a assistente Foi comemorar com a pessoa Que tava participando Galera do Explodindo a Vaca Eu quero saber O que que tava acontecendo lá Por que que ela pulou Daquele jeito Até parece que ela ia ganhar 25 conto Na brincadeira Mas aquela pessoa Teve sorte em ela Não trocou a cestinha Não trocou a A Marmi Maleta E acabou saindo com É Isso daí eu não vou falar Que não sei Não vai ver o vídeo É nóis Obrigado galera do Explodindo Obrigado Vicky Arinha Minha querida Fofinha E nós vamos pro Apoio Cultural Mais ao som De mais um giro musical Lembrando que Está na nossa sintonia Que o Alfredo Palmeirense Ligou pra cá Falou assim ó Toca uma carniça aí Eu quero aquela fedorenta Do Zé Augusto Não tem problema É não tem problema Não tem problema A gente vai tocar pra você Daqui a pouquinho Viu Alfredo Palmeirense Marconi de Embudasartes A Nilza Que vai adorar essa Ele ofereceu pra você Viu Nilza Segura a peteca E era que a música Eu vou tocar Também Minha querida Neide Faria Giro musical Apoio Cultural A gente volta na sequência Eu já falei né Maurício Reis Mercedão Vermelho Pro Paulinho Ferreira E agora nós vamos De abobrinhas do dia Abobrinhas do dia Abobrinhas da noite O camarão pistola Que tem apenas Três centímetros De largura Produz um estalo Tão alto Com suas pinças Que é capaz De deixar tontos Aleijar Aleijar Que fala Eu pensei que era aleijar E inclusive matar Pequenos peixes Eu pensei que matava Uma pessoa Vai dar um estralo Já mata uma pessoa Com parte de uma promessa Para ter um filho Um homem O indiano Kalish Singh Não tomou banho Nem escovou os dentes Durante trinta e cinco anos Ele não vai ganhar Um filho desse jeito Ele vai ficar sem mulher Nenhuma na vida dele Esse cara Esse cara tá fazendo A coisa da maneira errada No cartão de visitas Do gangster Al Capone Ele se identificava Como comerciante de imóveis Al Capone Meu filho Você tá querendo dar o balão Na pessoa errada Mas Kalish Singh E aí Se você ficar trinta e cinco anos Sem tomar banho Nenhuma mulher vai querer Fazer um filho que você viu Esquece Não, não vai dar certo É isso aí Vamos seguindo agora Com o Despacito Aqui no Noite 87